E isso, agora tem que ir embora mesmo. Ah, não, 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 eu não vou embora agora não, sabe? Porque eu preciso falar mais um pouquinho. É, não consigo, não consigo. É porque eu tenho uma dica pra dar pras minhas pipoquinhas. Olha, não deixem ninguém chatear vocês, tá? E nem deixem de sonhar, não é, minhas fadinhas? É porque às vezes a gente esquece de sonhar, né? Ou então a gente sonha acordado, não é? Eu sonho acordada, eu sonho. Porque quando eu quero muito, mas muito mesmo uma coisa que não acontece, eu faço ela acontecer. Só que na minha cabeça. Ah, não é espetáculo lindo? É, é só sonhar. Não é? Ontem mesmo eu sonhei acordada. E eu imaginei que vocês, é, e que vocês aí de casa cantavam essa música comigo. Ó o bracinho lá em cima. Ó o bracinho lá em cima. E quando eu te vejo, E quando eu te vejo, A minha voz se cala, Porque tudo é distante, E sem você não há mais pra dar. Porque não existe mágica, Nem pense que tem cantado, Porque tudo é mentira, E sem você não há mais vida. Um dia ele parou, Você virá me buscar em uma carruagem, Como um conto de fada, Como um conto de fada. E sem você não há mais pra dar. Porque não existe mágica, Nem pense que tem cantado, Porque tudo é mentira, E sem você não há mais vida. Não há mais vida. Não há mais vida. Feliz Natal, Fifotinhas, vamos cantar contigo mais uma vez A minha voz se cala Porque tudo é distante e sem você não há mais nada Porque não existe mágica Nem pense em ter encantado Porque tudo é mentira e sem você não há mais vida 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 Não há mais vida